Quem é aquele que me enxerga além do que podem ver? E sem que eu diga uma palavra, sabe tudo em mim? Quem olha assim não vê quão frágil sou O único que vê o esforço da alma pra não quebrar E como um pai me carrega no seu colo Mas quando penso que não sou capaz De me sujeitar ao vento que leva e traz Forte em si nascer, sem que eu me sinta assim O meu amado que me vê E me ama como ninguém me amou Então entrego o que ninguém vê pra te honrar E o seu olhar basta pra mim O meu amado que me vê E me ama como ninguém me amou Então entrego o que ninguém vê pra te honrar E o seu olhar basta pra mim O único que vê o esforço da alma pra não quebrar E como um pai me carrega no seu colo E o seu olhar pra te honrar Então entrego o que ninguém vê pra te honrar Então entrego o que ninguém vê pra te honrar E o seu olhar basta pra mim O meu amado que me vê E o meu amado que me vê E o seu olhar basta pra mim O meu amado que me vê E o meu amado que me vê E o meu amado que me vê E o seu olhar basta pra mim E o seu olhar basta pra mim Amém. 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 Amém.